É isso aí galera, estamos aqui na Queda Livre paraquedismo, no Centro Nacional de Paraquedismo, em Boituva, São Paulo, Brasil, planeta Terra. Sou o boa instrutor aqui da Queda Livre, estou aqui com a Débora. E aí Débora, está amarrada já aí? Estou amarrada. Esperando para ir para onde? Para Forca? Não, vou lá. Está bom, vai chaltar, chega mais aí, vou trocar uma ideia aí. E aí, vem comemorar o aniversário nas alturas? Pois é. E quem encerra a sua para saltar também, vem mais. Oh, chega mais aí, fica de pé aí, bom salto aí. Fica de frente para mim aqui para fazer uma imagem da hora. Aí, parabéns aí pelo aniversário e pelo salto aí. E aí, está com medo? Não, ainda não. Vamos ver. Tirou a paga. E aí, vamos ver se vai ser aprovada para a gente se jogar? Senta aí, vamos lá fazer aquela simulação que eu ensinei você aí. E aí, vamos nessa? Vamos nessa. Bora? Bora. Está pronta? Não, mas vamos aí. Pode parar na porta do avião lá. Vamos lá? Vamos lá. Para aí na porta e dá um salve depois para mim. Espera aí, deixa eu ver. Só vai até a porta. Faz de conta, se não vem. Faz de conta, para aqui, olha. E aí? Beleza? Vamos nessa? Vamos nessa. Favó de paraquedas, hein? 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 Música E aí, parabéns! Que caralho! É isso aí galera lá do céu, bem-vindo de volta à terra! Camila, parabéns demais! Fala pra mim o que você achou dessa brincadeira aí? Muito incrível! Demais, não é não? Voar é muito bom! E aí, recomenda? Quer dar livre? Recomendadíssimo! Quer deixar uma mensagem? Família, amigos, fica à vontade! Não, é isso aí! Sem palavras! Pessoal, tá galera? É nóis! Parabéns! Tchau, tchau! Tchau, tchau!